Música No ar, o FMT.ciência, um programa para você aprender mais sobre pesquisa, tecnologia, informação científica e a importância do saber popular. Hoje, no quadro Conversa com o Pesquisador, vamos conhecer o professor doutor Daniel Moura Aguiar, da Faculdade de Medicina Veterinária da UFMT. Ele desenvolve pesquisas que investigam as doenças causadas por carrapatos no Pantanal Maturocense. Ficou curioso? Então vamos lá! Meu nome é Daniel, eu sou professor do curso Medicina Veterinária, especificamente do Departamento de Clínica Médica Veterinária. Sou responsável pelo Laboratório de Virologia Veterinária, do Hospital Veterinário, aqui da UFMT, e venho desenvolvendo pesquisas na região do Pantanal Maturocense, relativas a doenças transmitidas por carrapatos em animais domésticos e silvestres, e também algumas doenças víricas, como por exemplo a anemia infecciosa equina, que é uma doença bastante importante que acomete os equídeos do Pantanal. Música E a gente identificou o carrapato mais comum de cão, que é o hipcéfalo sanguíneo, que é o carrapato que está adaptado ao cão, que se encontra principalmente em locais onde há construções, tipo casa, casinha, canil, por aí vai. Encontramos algumas espécies de carrapato que está envolvido com parasitismo em animais de produção, bem como animais silvestres, que é por exemplo o amblioma caugenense, que é o carrapato que parasita equino, parasita antas, capivaras. Algumas fases, alguns estados do carrapato podem estar parasitando o cão, o homem, somente na fase mais jovem, que é as larvas, que é o que a gente conhece por McQueen. Uma outra espécie de carrapato é o amblioma ovale, que nós identificamos, que é um carrapato que parasita mais canil, silvestres, pequenos roedores. Identificamos carrapatos de répteis, como de jabuti, como cobra. E agora nós estamos partindo, o nosso próximo estudo é para identificar carrapatos em aves e carrapatos em pequenos roedores. E todas essas espécies de carrapatos, eles podem estar circulando entre diferentes espécies de animais. Relativo às doenças transmitidas por carrapatos, nós temos uma bastante importante, que se chama erliquiosis canina, que causa bastante sangramento. Aqui em Cuiabá é uma doença endêmica. Nós, em estudos aqui locais, nós estimamos que cerca de metade da população canina de Cuiabá já entrou em contato com esse agente. Então é uma bactéria chamada erliquia canis, causa sangramento, doença crônica, anemia, enfim. E como é uma doença transmitida por carrapatos, nós temos o Pantanal aqui do lado, com inúmeras espécies silvestres, que também são parasitadas por diferentes espécies de carrapatos. E nós temos cães criados nas fazendas, que também acabam sendo parasitados por esses carrapatos. Acontece que pode ter alguma bactéria também transmitida por carrapatos, que possa estar sendo vinculada nesses cães. E de uma certa forma, esses animais podem estar transmitindo, levando essa infecção para dentro da casa do homem pantaneiro, no caso. E muitas vezes acontece de ter infecção de humanos por carrapatos. Aqui no Brasil, nós não temos nada ainda cientificamente comprovado, mas em países aqui, vizinhos, por exemplo, a Venezuela, o mesmo agente que causa problema aqui no humano, que causa problema aqui no cão, causa problema no humano na Venezuela também. Nós temos a animífica que só se faz a equina como uma doença endêmica, que é facilitada no Pantanal pelo tipo de criação de equina, e também pela manutenção ou a presença de algumas moscas sugadoras que podem transmitir esses vírus. Acontece que quando eu entrei aqui, uma colega da Embrapa Pantanal, situada em Corumbá, me convidou para participar de um estudo, porque lá eles também estudam a anima infecciosa e equina, e precisaria de um ponto de apoio aqui no Pantanal Norte, aqui no município de Poconé especificamente. E como a gente tem essa facilidade de trabalhar aqui em Poconé, a gente aceitou e colabora com esse grupo da Embrapa Pantanal. E a partir daí nós já descobrimos alguns fatores de risco para a infecção nos equinos, a prevalência da doença nos equinos, já defendemos um aluno, um mestrado de um aluno com esse tema, e agora a gente está partindo para o diagnóstico de algumas formas de controle da doença no Pantanal, bem como estamos expandindo esse estudo para o estado inteiro, porque para Mato Grosso é importante um estudo desse tipo, pois é um estado extremamente agropecuário, e a gente sabe que a população equina aqui é de suma importância. Por outro lado, a nossa atuação aqui é no sentido de tentar resolver esse problema da anima infecciosa no Pantanal, sem que ocorra, digamos, esse sacrifício desses equinos. Em outras regiões, esses animais são sacrificados. Caso não sejam sacrificados, a fazenda, o governo federal tem a chancela de fechar a fazenda, de proibir a entrada e a saída de animais, e aí vem todo o prejuízo para a propriedade. Em relação às doenças transmitidas por carrapato, eu creio que o prejuízo é diretamente relacionado à saúde pública. Essa doença que a gente estuda aqui, que é a erliquiose, não há registro de erliquiose humana aqui no Brasil, e é uma doença bastante similar ao cão. Então, na erliquiose canina, o cão tem anemia, sangramento, é uma doença caquetizante. E na erliquiose humana, segundo a literatura, também os humanos apresentam graus de anemia, sangramento, principalmente por destruição de plaqueta. E, paralelamente a isso, há uma outra doença transmitida por carrapato, que é a febre maculosa, que no estado de São Paulo é bastante já documentada e bastante fatal também, principalmente na região de Campinas, ou ali entre a divisa de Minas Gerais e Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui no Pantanal, nós não identificamos a presença significante desse agente, que se chama riquetes e riquetes, mas há a presença de outros agentes que são da mesma família e que são de patogenicidade desconhecida. O que quer dizer isso? Não se sabe ao certo se a presença dele no carrapato e fazendo a transmissão ao homem, se haveria algum dano à saúde. Há algumas doenças transmitidas por essas bactérias que causam febre, se é uma doença branda, como inchaço no local da picada do carrapato, dores, dores de cabeça, dores musculares, mas também que não são, aqui para a gente ainda não tem um estudo mais assim aprofundado. E mediante essas descobertas científicas nossas, a gente tem tendência que uma hora vai chegar aí nesses resultados em humanos também, embora não seja a nossa atribuição cuidar da população humana diretamente. Mas a gente pode estudar a epidemiologia ou ecologia do local e saber se há riscos ou não de transmissão de alguma doença para seres humanos. Então, a partir daí, nós pretendemos estar avaliando realmente o risco que se tem de pegar alguma infecção bacteriana através da picada desse carrapato. Então, aqui a gente faz coleção de carrapato que a gente colhe, tenta isolar o agente ou identificar a infecção por alguns métodos moleculares que a gente faz aqui no laboratório de virologia veterinária. E a gente já defendeu duas dissertações do mestrado com esse tema. Estamos partindo agora para estudos com animais de grande porte, como equino, bovino, onça do Pantanal, pequenos roedores também. Então, nós já temos alunos de, outros alunos de mestrado, de pós-doutorado, iniciação científica. Então, todos aí trabalhando com esse mesmo tema. O fmt.ciência de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. Tchau. 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 Tchau.